Fala galera, beleza? Aqui é o Evaldo Calais Eu mostrei no canal o vídeo de uma laje flutuante Eu acho que o título é até laje flutuante E a gente precisou de demolir ela Não porque ela estava caindo, mas para adequação do projeto O cliente pediu para a gente retirar essa laje Aí dá uma olhadinha no vídeo, laje flutuante E eu vou mostrar como a laje estava só atirantada Praticamente não tinha pilar embaixo Ela estava só segura por alguns tirantes Eu vou estar mostrando para vocês Agora já está quase demolindo ela Por isso que eu vou estar mostrando para vocês como essa laje estava suspensa aqui Beleza pessoal? Acompanha no vídeo aí Se gostar dá um like e se inscreve aqui no canal Aqui pessoal é uma casa na Ilha do Boi Tem uma playlist da reforma dessa casa Vou deixar aqui no card Desde quando a gente começou fazendo as demolições Demolimos uma escada que tinha ali E agora a gente está demolindo essa laje No primeiro vídeo eu mostrei também aqui Que é uma área gourmet, tinha umas bancadas ali Então eu mostrei isso aqui no primeiro vídeo Original, como que era isso aqui E agora a gente precisou tirar a laje É o Tião que está fazendo o serviço Dá um alô para a galera aí Tião E a gente começou a demolição Agora a gente está terminando já a demolição do concreto Para depois a gente tirar essas ferragens aí Então essa laje pessoal Toda essa laje aqui Ela tinha três pilazinhas ali Uns pilazinhas bem fininhas Deixa eu puxar o zoom nenhum aqui Está vendo? Aquele pilar ali é um pilar original O restante é escoramento que nós fizemos Para segurança ao demolir Então tinha aquele pilar E o outro lá São dois pilazinhas Daquele Naquela parede ali tem mais pilar E os demais eram tirantes A laje estava pendurada Ali é um tirante Tem aquele tirante ali Um outro lá Chega mais perto lá para mostrar para vocês Essa ponta aqui agora até Abaixou E um outro tirante ali Esse tirante é um tubo de 50 Com dois vergalhão de 16 dentro Está vendo? E grauteado, né? Só quer dizer A laje estava pendurada Aí, ó Beleza, galera? A gente vai continuar o serviço aqui Tá lá Tá lá A gente vai continuar o serviço aqui 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 Se inscreve aqui no canal E até o próximo vídeo Se Deus quiser A gente vai continuar o serviço aqui no canal A gente vai continuar o serviço aqui no canal